Nothing more for you Música Música Eu continuo aqui no Jerônimo, hoje em uma data especial, 12 anos de Jerônimo West Music. Parece que foi ontem que começou aqui o Jerônimo, depois começou a domingueira com o Rico e Léo, com o Fabrício e Fernando. E hoje já estão 12 anos para uma casa noturna, não só em Cuiabá como no Brasil, é muito difícil. E aqui a dupla Fred e Gustavo hoje veio comemorar essa data. Ano passado foi João Bosco e Vinícius, este ano Fred e Gustavo, né? Que honra, cara. Que bom que a gente está aqui hoje, a gente está muito feliz, data muito importante. Então para a gente é um privilégio muito grande estar voltando aqui em Cuiabá, encontrando a nossa galera aqui, fazendo esse show especial. E hoje vai ser muito legal. Parabenizar a casa, o Ricardo, todo o pessoal aí está de parabéns. Fred e Gustavo hoje veio com tudo, hein? É verdade, vocês que andam pelo Brasil inteiro aí, fazendo show e tal, e é muito rápido a passar, porque vai fazer show, já vai para outra cidade e tal. Mas uma casa noturna sobreviver no mesmo segmento por 12 anos não é fácil, né? Com certeza, isso daí é sinônimo do que a casa está trabalhando bem, tem trazido grandes artistas, né? Fazido grandes festas, então a gente fica feliz de fazer parte também desse projeto, dessa casa, de 12 anos de sucesso. Então a gente está super feliz de estar hoje aqui comemorando junto o aniversário dessa casa. Então a gente se sente no privilégio aí. Obrigado ao Ricardo pelo convite, por ter apostado na dupla Fred e Gustavo também. Estamos juntos, meu irmão, e parabéns que venha mais 12, mais 30, 40, 50 anos de sucesso. Vocês estão sempre por aqui, né? Sempre quando não está aqui no Jerônimo, vocês estão sempre marcando presença. A gente é freguês, a gente até vai pedir um cartão aí de acesso livre aí, porque quando estiver por aqui já é uma ação liberada. Mas é isso aí, bora para o palco que hoje vai ser uma maravilha. Se Deus quiser, vamos embora. Eu continuo aqui no Jerônimo, 12 anos de sucesso. Meu amigo Deco Potência, empresário. Deco, você também acompanhou toda a trajetória do Jerônimo. O que você poderia falar hoje, 12 anos da melhor casa da casa do Mato Grosso? Primeiramente, né, João? Parabéns ao Jerônimo. Essa casa maravilhosa, 12 anos de história, né, João? Muitos artistas já passaram por aqui. Artistas que antes consagrados, hoje consagrados, né? Então o Jerônimo é um aprendizado para muita casa noturna, João. O Gauchinho, que é parceiro também do Ricardo, do Felipe, lá no Copo Sujo e no Dallas. 12 anos com uma casa noturna não é fácil. Para você que mexe também com barco, noite, é difícil, né? Isso aí é só motivo de sucesso. Porque com esse número de casas noturnas hoje aí, o Jerônimo tem parabéns hoje com esse recorde de público que está atingindo hoje aí. Com 12 anos de aniversário. Meu amigo Rafael, gerente lá do Itália Popular, do Timidinho, enfim, grande parceiro do meu amigo Elson Ramos. E se não tivesse na chapada, estaria aqui, né? Rafael, você que mexe com a noite sabe o quanto é difícil manter uma casa noturna por 12 anos. Então o Jerônimo merece todos os parabéns do mundo, né? Com certeza, merece todos os parabéns do mundo e é um trabalho lindo que os meninos aí fazendo, o Felipe, o Ricardo. E assim, é gratificante poder fazer parte desse aniversário deles, estar aqui presente junto com eles. E parabéns para os meninos, são de parabéns realmente, a casa está linda, lotada. O show dos prédios de Gustavo está muito bom. E isso aí, parabéns para eles. Sua boca é minha, dovinha minha, porque é que as vozes tão fazendo causa minha. Sua boca é minha, dovinha minha, porque é que as vozes tão fazendo causa minha. Hoje é aniversário do Ricardo Ele que começou meio que sem querer a trabalhar com a vida noturna E virou aí, né Ricardo? Vocês começaram em oito sócios E hoje você e o Felipe, há 12 anos aí Comandando a melhor casa sertaneja de madrugoso Parabéns, pelo seu aniversário, aniversário de Jerônimo Você quer felicidade maior do que isso, João? Hoje eu fizemos várias coisas Estivemos juntos já de manhã na feijoada Estamos aqui inteiro comemorando Porque eu falei pra Patrícia e minha esposa Falei que satisfação minha Deu o privilégio de comemorar meu aniversário junto com a minha casa Então isso aí... É pra poucos, né? Não, sem programar, sem nada Caí no dia do meu aniversário 12 anos do Jerônimo e 37 anos de idade É muita satisfação, João A felicidade é gigante É verdade E você, como eu costumo falar Você tem uma família maravilhosa A dona Patrícia e seus filhos O Felipe, que é um grande sócio Grande amigo, grande parceiro A esposa dele, enfim Eu acho que tudo caminhou, né Ricardo? Tudo encaixou Ah, João, é uma grande família Então, a minha e o Felipe se fundiram Há 12 anos atrás Então, hoje a nossa família A gente é muito unido A gente não é só sócio Como somos grandes amigos Você sabe disso E a gente construiu família Eu, dois filhos Ele já tem um Casado E é isso, João 12 anos de história 12 anos de Jerônimo 12 anos de muito trabalho De muita conquista E de muito agradecimento Isso aqui me emociona, João Falar do Jerônimo E ver isso aqui lotado Que nem você falou Não podia ser diferente 12 anos lotado Eu tô emocionado hoje Ricardo E você sempre inovando Como o Teco Nós conversamos ali O Jerônimo começou Apenas com essa parte dos fundos Era pequenininho E vocês foram ampliando Apliando E vocês sempre inovando Tem muitas inovações por aí Pretendo fazer mais coisa Pra casa ficar ainda melhor Esse ano a gente criou Mais alguns camarotinhos Umas áreas reservadas Mudamos algumas coisas Então a gente vai dando isso Esse camarote aqui Esse camarote veio Esses anos atrás Então é isso O Jerônimo Ele dá pra gente Essa mobilidade Então a gente A gente tem assim A alegria de poder Só melhorar ele até hoje A gente nunca precisou Recuar em nada Ah, vamos tampar buracos Que não tem mais gente Não, ao contrário Vamos ganhar mais espaço E o Jerônimo só aumenta O público dele Então é 12 anos de festa Ricardo Gostaria que você deixasse Uma mensagem Pro seu público Pros seus parceiros Aquelas pessoas Que estão sempre aqui Com você no Jerônimo Eu, por exemplo Você sabe, né Posso ir em qualquer Casa noturna em Guiabá Mas o Jerônimo Tem que bater ponto Eu E todo mundo sabe O carinho que eu tenho Pelo Jerônimo Independente de qualquer coisa João, nossa é uma amizade Muito sincera De 12 anos Verdade Então, primeiro eu tenho que agradecer A minha família Jerônimo Meus colaboradores Meus funcionários Não vou citar nome aqui Mas eles São os maiores responsáveis Por esse sucesso Não é só eu e Felipe Não Eles são o nosso Guarda-cosse Nosso impulso Nossos pilares Estão aqui todo dia Ralando com a gente E o outro É essa família gigante Que é o público Que frequenta o Jerônimo A 12 anos E você, meu amigo Obrigado por levar esse nome Tão longe E nos apoiar A 12 anos Você é fera Obrigado Meu amigo Ricardo Sintra Proprietário do Jerônimo Juntamente com o Felipe Borges Que está lá na chapada No camarote de Midim Jerônimo, 12 anos Parabéns Sucesso, Jerônimo Bravo, Che